E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Robson Baia45, mais uma vez trazendo para vocês mais um pouco de conhecimento, trazendo aqui um tutorial agora, uma pergunta que um amigo me fez, eu achei muito bom trazer para vocês, para vocês poderem entender e também ficar mais fácil para vocês criarem os seus próprios mods. Ele fez essa pergunta agora à tarde para mim, então eu resolvi também trazer um tutorial mostrando para vocês, tá bom? Então é o seguinte galera, eu trouxe aí o tutorial de como modificar inimigos no cenário e itens também no Resident Evil 2, por exemplo, e muitas vezes você fala, mas como é que eu sei qual é a ROM a qual eu vou modificar? Que nem no vídeo qual eu mostrei, eu acho que eu mostrei a ROM 10, 1020, 1020, eu acho que é isso que eu usei no tutorial de modificar inimigos. Então eu vou estar trazendo aqui para vocês um tutorial e também uma ferramenta muito importante, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, é o BAS.exe, criada pelo Lio2236, tá? E se não fosse as ferramentas dele, como eu já falei várias vezes aqui no canal, muitos dos mods não seria possível, porque sem as ferramentas dele, nada seria possível. Ok galera? Mas vamos então no que a gente precisa, tá bom? Então aqui dentro dessa pastinha que eu criei, está a ferramenta que eu vou estar deixando para download, lembrando que os créditos são todos para o criador dessa ferramenta, que é o Lio2236, e também eu tenho aqui o Resident Evil 2 para usar para vocês. Mas essa ferramenta você pode usar no Resident Evil 3 também, tá bom? Então eu vou estar mostrando para vocês como você identifica o cenário a qual você quer modificar, tá bom? E isso na versão de PSX, não se esqueça, tá bom? Então vamos lá. Também eu vou estar usando o CDMAG, que eu já deixei o download para vocês, aqui está o CDMAG, se você ainda não viu, vai estar na descrição aí, o link da minha playlist de tutoriais, e em um dos vídeos tem um pacote de download que eu fiz, com a ferramenta que está o CDMAG, está o HXD, e está o TeamView2. Então vamos lá. Primeiramente a gente abre o CDMAG, e vamos fazer o seguinte. Por isso que é importante vocês terem assistido os outros tutoriais, para que quando você vir assistir esse, você já tenha a noção. Então você abrir no CDMAG, você vem em Filer, vem em Open, e busca onde está a sua ISO do Resident Evil 2, que eu estou deixando como exemplo, a minha está aqui dentro dessa pasta. Clica na ISO, clica em abrir, e depois quando abrir essa janelinha, você vem na setinha para baixo aqui do lado, e vem na segunda opção, onde está escrito M2, barra 2352. Clica nela, e coloca Open, feito isso, vocês vão ver que carregou aqui, e você vai vir nessa opção onde está escrito Mode 2, clica duas vezes sobre ela, e aqui você vai ver que abriu totalmente a ISO. A gente vai entrar nessa pasta, a gente vai entrar nessa pasta, escrito Common, essa primeira pastinha escrito Common, você dá dois cliques sobre ela, e você vai vir nessa pasta onde está escrito BAS, está vendo? BSS, tá bom? Você dá dois cliques nela. Feito isso, galera, você pode perceber, que foi aberto aqui, todos os cenários do jogo, idêntico com a ROM, a qual você usou para modificar, que fica em outro local, tá bom? Mas é a mesma coisa, a mesma numeração, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, tô baixando aqui, eu vou extrair, por exemplo, essa ROM 100.BAS, ok? Vou dar um clique sobre ela, e vamos extrair, este arquivo lá onde está o jogo, e também a ferramenta. Clica com o direito do mouse, vem em Extract File, você vem aqui nessa janelinha que abriu, você vem nos três pontinhos, clica. Área de trabalho, vai na pastinha que você criou, onde está o jogo, clica sobre ela, clica em OK, e clica em Extract File. Prontinho, vamos minimizar, e vamos abrir a pasta agora, vocês podem ver que aqui está o que a gente extraiu, né? E aqui está o programa. Feito isso, você dá dois cliques sobre o programa. Vocês podem ver que abriu aqui um programa bem simples, só que muito bem feito e muito útil. Você vai vir na opção Filer, Open, e você vai procurar, a minha já abriu aqui, porque já está configurada nessa pastinha. Mas se a sua não abrir a pastinha certo, você vai procurar aqui o local, e vai achar o arquivo. E você clica sobre o arquivo, e clica em Abrir. Feito isso, galera, aqui está o primeiro cenário do jogo. Então, aqui eu sei que, esse daqui, galera, é o cenário a qual eu vou modificar. Ok? Vocês entenderam? Esse aqui é o cenário lá no início. E você pode ver que aqui tem opções, tá? De salvar. Tem essa opção aqui, ó, uma setinha pra cima, pra você exportar a imagem. Ou seja, pra você enviar a imagem pra uma outra pasta, pra você editar ela, tá bom? E tem aqui a flechinha com a opção Importar a imagem. Pra depois que você modificar ou fizer o que você quiser com a imagem, você importa novamente. Lembrando que tem que estar no mesmo arquivo, no mesmo extensão de arquivos e tudo mais. O mesmo formato, tá bom? E aqui do lado, você vai ver que tem duas flechinhas, direita e esquerda. Aqui embaixo, onde está o meu cursor aqui, está escrito Imagem. E você vai ver que está escrito 0 barra 8. Ou seja, é a imagem 0 de 8. Ou seja, tem nove imagens aqui. E você clicando na flechinha aqui, ó, você vai poder visualizar toda a parte do cenário ROM 1000. Olha só pra vocês verem. Agora vocês conseguem entender como é feito o cenário do Resident Evil. São partes por partes de imagens. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que é simples, é uma coisa bem interessante. Então, como você vai modificar, por exemplo, vamos dizer... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu excluir esse ROM a qual eu baixei. E vamos abrir o CD-MAG novamente. Vamos buscar a loja do Kendo. A loja do Kendo é a ROM 101. Que é a ROM 1001, tá bom, galera? 1010, aliás, desculpa. 1010, só que aqui está marcado como 101, tá bom? Mas é a mesma. Você vai olhar a foto e vai saber. E depois você pode até numerar, se você quiser. Vamos extrair ela também. Área de trabalho. E vamos extrair ela pra pastinha onde está o programa. Vamos abrir o programa. E vamos selecionar esse arquivo ao qual nós extraímos agora, onde está a imagem do cenário. Clica sobre ela e abrir. Vai carregar. E aqui, como você pode ver, o cenário da loja do Kendo, que é a ROM 1010, tá bom? Olha só. Você fazendo a mesma coisa, você vai ver que aqui tem 12 imagens. Tem mais imagens do que o início, a ROM 1000, tá? E você clicando aqui do lado, você vai conseguir ver todo o cenário. Desculpa aí, galera, pela tosse. Tô com uma gripe aí, mas dá pra gravar o vídeo. Então, você pode ver que estão todas as ROMs aqui. Então, vou mostrar uma coisinha pra vocês entenderem melhor. Vou abrir o CDMAG novamente. E vou abrir a ROM que está aqui na RTD. Por isso que é importante você ver os outros vídeos, tá bom? Os meus outros tutoriais, que vai estar aí na descrição, a playlist com os outros tutoriais. Galera, a primeira ROM que eu mostrei lá, a imagem, é essa daqui. A ROM 1000. Só que lá estava marcado como ROM 100. Lá está, vamos dizer assim, está diminuído, simplificado pra você saber, tá bom? E essa que a gente abriu agora é a ROM 1010. Então, eu vou extrair junto lá pra vocês somente terem uma ideia, tá bom? Vou extrair junto com onde está o arquivo BAS. Clica aqui, clique em OK, Extract. E aqui está, galera. Aqui está duas coisas iguais. Uma ROM com termos inimigos, itens. E aqui a foto do cenário, tá bom? Uma dica pra vocês, o que vocês podem fazer pra ficar fácil, tá bom? Você pode criar como eu faço. Você pode criar, por exemplo, aqui, ó. Faça dessa maneira que eu estou fazendo. Esse aqui é o segundo cenário do jogo. Então, faz quanto que você já fez o primeiro, esse aqui é o segundo. Você pode fazer 2ROM e escrever o nome da ROM, que é o ROM 1000, 1010. Viu? E o que você pode fazer aqui? Aqui você pode enviar o RTD aqui dentro, tá bom? Pra deixar sempre fácil pra você entender. Ou somente o BAS, tá bom? E você pode fazer isso daqui, ó. Abriu o BAS. E pra ficar fácil pra você identificar, você pode exportar essa foto aqui, ó. Vou fechar aqui agora. Você pode ver que a foto está aqui. Foi exportada em formato BMP. Vamos esperar abrir aqui. Meu computador é meio LED, ainda mais gravando. Vamos ver se abre, vamos ver. Desculpa aí, galera. Demora um pouquinho mesmo, porque o meu PC está usando o programa pra gravar aqui. Ele já é bem lerdo mesmo. Vamos abrir novamente pra ficar mais rápido agora. Prontinho, galera. Que vocês podem ver, tá bom? Tá bom? Dá um zoom aqui pra vocês verem. Então, essa aqui é a foto. Vocês podem enviar essa foto aqui dentro. E você vai ter sempre pronto pra você entender, tá? Na verdade, a ROM é RDT. Você não precisa enviar. Você pode enviar somente a ROM 1. Ou quando você fazer uma modificação no cenário, você pode colocar aqui dentro e guardar. Ok? Espero que esse tutorial venha ter ajudado vocês. Que venha se enviar. Lembrando que o crédito para o criador de ferramenta é o Lio2236, que vai estar na descrição. Muito obrigado a todos e até o próximo tutorial. Valeu. Falou.